Barra de energia, o segredo da saúde. Já ouviu falar da barra de energia? É aí que está o segredo da saúde que o sistema não conta para você. Por isso, a gente vai falar que a live é basicamente de perguntas e respostas. Não sei se ela vai ficar aberta para todo mundo ou pensar a respeito disso, porque geralmente nessas lives a gente faz uma tiavada, porque a gente entra um pouquinho mais a fundo em questões que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir por aí. Então, é uma live de perguntas e respostas. Eu vou comentar esse negócio aí da barra de energia, que foi uma coisa que surgiu agora a gente comentando aqui, conversando lá com o pessoal das outras redes vizinhas. E eu vou falar isso aqui para vocês, a questão da barra de energia, de acordo com as perguntas que forem surgindo dos amados. Me fizeram aqui já convite para poder entrar na live. Pessoal, não dá para eu poder fazer live junto agora nesse momento. Estou abrindo aí para basicamente responder as perguntas dos amados. Olha só que pergunta maravilhosa. Olha que pergunta maravilhosa aqui do Rai B7. Ele pergunta aqui, expelir esperma faz perder energia vital? Depende, depende da finalidade. Já viu o caminho do meio? Expelir muito esperma pode dar problema. Ao passo que não expelir nada, pode ser que depois de um tempo, pode ser que seja um problema. Pode ser, pode ser e pode não ser. Mas enfim, aí vamos falar da energia sexual, da energia vital. Nosso corpo está totalmente apto a poder se reproduzir. E é importante que isso aconteça, até porque o instinto de passar a geração, de preservar a raça, ele é maior até que o instinto de sobrevivência, reza a lenda aí. Então, se você usa, se você espelha o esperma de uma maneira que vai ali para a reprodução principalmente, e não para a masturbação diante de telas, aí sim você, é uma energia que está sendo gasta de maneira apropriada. E na verdade, como está tendo ali o sentimento, a relação, você se vitaliza até, ao invés de se desvitalizar. Mas agora, quando você vai mais pela perspectiva carnal, realmente é um gasto de energia vital enorme. Boa pergunta, boa pergunta. Deixa eu falar aqui da barra de energia. Estão me pedindo aqui para fazer live, não dá, gente, para poder entrar junto comigo agora, porque eu vou entrar só um pouquinho aqui, porque eu entrei nas duas outras redes, e eu não vou deixar os irmãos aqui. Na verdade, eu estou aqui para responder, vou até escrever aqui, pergunte o que quiser. Na verdade, eu deixei um furo com os irmãos, porque eu não respondi algumas perguntas da caixinha, da live lá que a gente fez com a Anny ontem. Quem não assistiu, por favor, assista, Anny Marie, Anny Sophie. Ela é francesa, e ela é uma naturopata, é bióloga também, referência em estilo de vida frugal, alimentação crudívora. Ela está montando agora uma escola para poder ensinar as crianças nesse caminho. é muito interessante o trabalho dela, ela não é tão conhecida assim quanto deveria, eu acho, mas eu aprendi muito com ela mesmo, ela não pode estar tão grande agora nas redes sociais, mas ela sabe demais, e ela é uma ótima referência aí, pessoal, procurem ela mesmo, porque ela é 10. Botei aqui, pergunte o que quiser, e se puder fazer a pergunta na caixinha do balão, o Wilson Conceição aqui falou, segundo alguns médicos, se masturbar aumenta a testosterona, isso é verdade mesmo? Tem que ver, tem que ver direitinho, tem que ver, que você se sente logo muito cansado, tem que ver com base em que ele está falando isso, se ele é cientista, ele tem que te mostrar o estudo pelo menos, porque já que eles são escravos da ciência, em tese, ele tem que te mostrar o estudo, ah doutor, quando o médico te falar isso, você pega ele na própria cilada dele, porque para ele estudo tem que ter estudo, você chega para ele e fala que o chá da casca, da graviola com a casca do chá da graviola, ele é anti-câncer, ele ajuda a combater o câncer, aí ele vai te pedir estudo, ele vai te pedir artigo, ah não é científico, quando ele te mandar uma dessa, ah não, porque se masturbar fortalece a testosterona, você pede para ele o artigo científico, baseado, é peer review lá, em metadados, você pergunta, doutor, e o artigo científico? Não é porque eles pedem para a gente, então você pergunta para ele, não tem nenhuma ciência amparando o que você está falando, e não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, você ali na energia sexual, você está gastando energia, o ideal é como na pergunta do esperma aqui da Rai, ou do Rai, é da Rai menina, o ideal é você gastar energia de uma forma assertiva, para a reprodução, para a preservação da espécie, enfim, não vejo isso, não acho que tenha o menor sentido isso. Ora Pronobis é uma das plantas que eu descobri, ainda não usei ainda, mas que são mais ricas em proteínas, bons aminoácidos, e pode ser usado, seria uma punk, são plantas que você pode usar para comer, como quebra galho, mas na verdade nosso corpo foi feito para comer frutas e vegetais, não essas plantas alternativas, só se ela tiver sabor, se tiver sabor tudo bem, se não a gente tem que olhar com desconfiança, porque o nosso paladar, ele denuncia o que é bom e o que não é para a gente, os animais, eles sabem pelo paladar, como é que você se pergunta? Ah, o gorila nunca foi à escola, o elefante também nunca foi, mas como é que ele sabe qual é o alimento para ele? Porque é a força dos instintos, não há professor mais poderoso que os instintos. Antes que venham perguntas, porque eu sei que tem pouca gente aqui, mas do nada a gente começa a vir um monte de perguntas, já vem mais uma. Fale sobre enervamento no banho gelado, eu tomo e me sinto renovado após o banho. O banho gelado eu encaro, essa é a perspectiva higienista, não precisam se fiar a mim, vocês ouvem outras pessoas, e vocês fazem com vocês mesmos e acreditem em quem vocês quiserem, mas o banho gelado, principalmente de manhã, ele funciona muito como uma xícara de café, sabia? É igualzinho uma xícara de café. Começa a se reparar, eu fui já muito fã do banho gelado, aí eu tomava um banho gelado, eu me sentia renovado, só que na hora do trabalho lá, chegava um determinado momento, eu começava a me sentir um pouco mais fraco ao longo do dia, e eu tinha que tomar um café, para poder me renovar, porque é como se você estivesse se estimulando temporariamente, só que aquilo, à custa de um gasto de energia, de repente, se você não tivesse tomado banho tão gelado, você estaria mais lento, e depois, ao longo do dia, você ia recuperando mais, e ficando com mais energia ao longo do dia. E isso tem tudo a ver com a questão da barra de energia, que eu falei agora na rede vizinha, antes de eu responder mais perguntas, eu vou falar disso. Podem fazer as perguntas aí, que a live é só para poder responder perguntas dos amados, tá? E eu não sei se ela vai ficar disponível, porque eu não sei o que vai rolar aqui. Se não rolar nada de muito polêmico, eu vou deixar aí para posteridade. Se rolar algo de polêmico, aí, infelizmente, eu vou ter que ir, né? Porque vai crescendo, e a gente tem que não deixar de falar o que tem que ser falado, mas a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né, gente? Porque nem todo mundo está pronto. Mas, enfim. A questão da barra de energia. Quem já jogou videogame aqui, Street Fighter, é... é... sei lá, qualquer coisa, Mortal Kombat, esses videogames de flipper que tem lá uma barra de sangue, tem uma barra de sangue lá, né? Do teu e do oponente, né? Aí vocês caem na pancada ali, até ficar, né? Quem vai ficar vivo é quem ficar com barra de sangue, mesmo com sangue lá embaixo. E a saúde, o jogo da saúde, é mais ou menos, rola essa brincadeira aí, gente. Pensa aquela barra de energia, lá do videogame, como a barra de energia vital da sua vida, que você carrega para o longo da vida, né? É... Aí, o engraçado é que é igualzinho o jogo, gente. É igualzinho o jogo. Aí, pensa agora no jogo de luta, né? Pega lá no ladinho, né? Que tem os coraçãozinhos. Aí você vê que quando você vai lá e pega uma banana, aí ele ganha mais um pouquinho de sangue, né? Ele ganha mais um pouquinho da barra de energia vital, né? Quando ele vai ganhando pontos. Então, o jogo da vida e da saúde é mais ou menos assim. Ela não é automático e mecânico. Ele é um jogo que tem que ser jogado ao longo de toda a sua vida. Aí o que acontece? O ideal é você viver uma vida em... É... É... Nocaute, né? Nocaute, né? O que é vida de nocaute, né? Que é lá o Q ou nocaute? É você ganhar as batalhas da vida sem zerar a sua barra de energia vital ali, né? Que é o quê? É o estilo de vida que eu prego aqui. É um estilo de vida em que você vai procurar aí ter bons alimentos na tua saúde. Você vai procurar aí cultivar bons pensamentos, um bom emocional, você exercitar, tomar sol. É um estilo de vida nocaute. Você vai estar dando nocaute nas batalhas da vida. E aí, se você para de viver um estilo de vida do jeito que eu divulgo aqui, você começa aí, de repente, a... Se enervar de alguma forma, né? Se enervar aí com o estilo de vida um pouco mais errado ou com práticas que não seriam tão naturais para a nossa vida, né? Começa aí a comer errado, começa a perder sono, começa aí a... Se nutrir, né? De um emocional... De uma carga emocional negativa, né? Não se exercita, não se hidrata, e as coisas que a gente costuma falar aqui... Aí, o que acontece? Eu uso muito tóxicos, né? Você começa a levar uma batalha na vida, né? Você começa a perder sangue ali na batalha da vida. Nessas batalhas que você vai encontrando com os oponentes, né? Que seriam as doenças, entre aspas. A alopatia, nesse jogo da vida, nesse jogo, né? Da barrinha de energia, não sei se vocês estão conseguindo me entender. Podem fazer a pergunta aí que eu não vou responder. A alopatia, ela diz o seguinte, não importa o quanto da barra de energia... Vamos supor que essa barra de energia do meu dedo até a ponta da caneta azul. A caneta preta que é mais bonitinha. Vamos supor que a barra de energia está aqui, né? Está aqui na horizontal. A alopatia diz o seguinte, não importa o quanto venha de barra de energia, você não pode já morrer. Mas não importa se você tiver com a energia aqui, lá embaixo, e você consegue ganhar uma batalha. Por exemplo, eles pensam assim, por exemplo, no caso do câncer. O câncer é o quê? Eu sei que quimioterapia, radioterapia, esses tratamentos, eles vão só destruir tua barra de energia. Mas pouco importa. O importante é matar o tal do câncer, né? E não levar uma vida prevenindo. Só que o problema é o seguinte, cara. Eu falei do câncer aqui, mas estou falando dos hábitos ruins de vida. Por exemplo, café. O café, ele te dá ali uma pseudo-energia. Mas na verdade, o café, ele te mantém no jogo da vida, disperso. Mas na verdade, ele está sugando essa barra de energia. Ele te deixa mais ativo? Te deixa temporariamente. Mas, ó, ele vai sugando a sua energia. O problema de se levar a um estilo de vida não higienista é o seguinte, você não sabe até que ponto vai aquela barra. E às vezes você tem sintoma, e às vezes você não tem. O sintoma que a gente chama de doença é quando o corpo avisa. Ele avisa com espinhas, avisa com mancha na pele, avisa com gordura no fígado, problema na vesícula. Ele avisa às vezes, mas às vezes não avisa. Já viu que às vezes você está ali com o teu jogador inteirinho, bababá jogando, e consegue ganhar uma batalha, mas o problema é o pós-batalha. O pós-café, o pós-banho-frio em excesso, o pós-McLunch feliz, ele deixa a tua barra de sangue assim, ó. E aí, como é que fica no dia seguinte? No dia seguinte, por fora pode estar tudo bem. Mas e por dentro? Como é que está esse sangue? Será que a barra de energia está aqui ou a barra de energia está aqui? O problema de se levar a um estilo de vida errada é que tua barra de energia fica aqui, meu querido. E, como tua barra de energia está aqui, bem perto do fim, e você não sabe muitas vezes? Porque às vezes tua barra de energia está aqui, ó. Não está aqui. E você vai lá na alopatia, dentro dos parâmetros dele, o seu exame está bom. É. Está lá colesterol, tudo bonitinho. É. Só que a tua barra de energia está aqui, ó. E muitas vezes você está até com sintoma. Só que não. O que vale é o exame de sangue. Né? E aí, o que acontece? Do nada, meu amigo. Game over. Game over. Como você vê com os caras que usam esteroides. Atletas. E agora os não-atletas. E agora virou febre esse negócio de esteroide, né? Você vê que ele parece que tem uma barra de energia gigante. Ele é um cara forte e está brigando bem as batalhas da vida. Mas por dentro, a barra de energia dele está assim, ó. Quando bateu 50 anos, meu querido. É que nem os maçais, né? Pretos, vigorosos lá que só comem carne. Do nada, ele tem um infarto, cara. Do nada, ele tem uma doença crônica. Um câncer, alguma coisa assim. Ah, mas vivia tão bem. Era tão forte. Você exercitava todo dia. E como é que estava por dentro? Como é que estava a qualidade do sangue? Como é que estavam as coisas? Já vou responder as perguntas. Pode fazer. Mas eu precisava falar dessa questão da barra de energia. Será que a vida que você está levando agora ela é uma vida que permite você ganhar as batalhas de nocaute ou perder o mínimo de sangue possível? Porque se você luta a batalha da vida na medicina bélica, na alopatia, no AS, nos corticoides da vida, anestésicos, antibióticos, se você luta a batalha da vida assim, você está em perigo. Por quê? Os remédios farmacêuticos vão minando a sua energia. Eles vão fazendo você ganhar as batalhas. Ah, mata isso, mata o cisto, corta isso, corta aquilo. Mas vai assim, vai assim, 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 assim. Até... E o pior de tudo é que por mais que você tenha uma intervenção agressiva que faça você ficar com a barra de energia assim, você no dia seguinte não está preocupado, porque não te ensinam, a como levar um estilo de vida que vai fazer com que essa energia volte a encher essa barra de energia para cá, para a totalidade. Você entende? Se não é ensinado isso. Se deveria ser ensinado desde a mais terra e infância, na escola, a como connevar um estilo de vida que vai permitir que sua energia fique cada vez em patamares mais altos. É assim que tem que ser jogado o jogo da vida, você me entende? É assim que as coisas têm que acontecer. O que eu acho do Yakult? Pois ele é vendido como alimento natural, que ajuda na flora intestinal, só que está cheio de açúcar branco. Como é que é isso? Então o vinho tem um resveratrol, eu posso me encher de álcool? Está cheio de corante, está cheio de aditivo. Você tem Yakult na natureza? No leite da vaca sai Yakult? Ah, mas a inteligência do homem fabrica. Tem que ver direitinho. Mas não é dos alimentos que eu... Pseudo alimentos, né? Que eu condeno de todo, não. Tá? Mas não é o melhor alimento que o alimento da terra, tá? E o leite é para ser usado até ali a fase de desmamar. Fio consulta, pois faço jejum e abra a janela com folhas, verduras e proteína animal. Abra a janela com frutas, tá? Não abre com... Você pode abrir com salada? Pode, mas é melhor abrir com frutas, suco de frutas, tá? É melhor. Vou responder as perguntas agora. Vamos lá. Pode fazer pergunta que eu vou responder. Ó, vamos lá. Como você faz a substituição do sal? Gente, o sal eu uso ali... O sal é aquilo. Eu posso até usar de vez em quando. Tinha aqui, agora não tem mais. Eu nem vou usar mais. Mas tinha um pouquinho. Mas eu uso ali geralmente o coentro. Eu uso a cebolinha. Eu uso a própria curry, tá? Porque o problema do sal é que a gente não perdeu o desmame, né? Tem que perder o desmame e o paladar fica deturpado. Até pra desmamar do sal é um problema. Mas os temperos ajudam. Os temperos ajudam. Gente, mesmo que não tenha gosto, não seja prazeroso pra você, em princípio, comer sem sal, se esforce para isso. Se esforce pra você perder essa mania do sal. É uma liberdade quando você perde essa mania do sal. Porque o sal, ele perverte muito o paladar. E o sal, na verdade, é o que eles colocam nos nossos alimentos industrializados pra deixar a gente viciado. É muito sal, muito sódio ali, né? Artificial, né? Espelir Espelha, mas já respondi. Daniel, lê o livro Primeiro Milhão do Rayan. Muito brabo o livro, você vai gostar. Eu li o livro dele, eu li o livro dele, cara. É o mais famoso aí. Inclusive, o livro dele me deu um mindset pra poder escrever o meu também, aquele que ele dá dicas, né? Aquele dos hacks, né? Dos hacks, de estilo de vida. Me sinto mal de alterar banho frio e gelado. Quando tomo sol gelado, até depressão some. Ah, vai lá, cara. Se tá dando certo pra você. Fala sobre a mistura de zeólita com piscílio. Cara, se você usa isso a nível terapêutico, é uma coisa. Mas não vai fazer como as pessoas estão fazendo, achando que pode conllevar um estilo de vida do jeito que tá levando e que vai usar probiótico e que vai usar piscílio. E que vai usar um monte de coisa e vai resolver. Não vai resolver. Se você quer usar a nível terapêutico, até vale. Fale sobre o enervamento no banho gelado. Eu tomo e me sinto renovado após o banho. Já falei. Daniel, como fortalecer a mente diante da escala alimentar saudável? Não entendi. A forma ideal de fortalecer a mente é através dos bons protocolos de jejum. E não só jejum de alimentos, tá? O jejum de sinestésico, de eletrônicos também é muito bom pra você fortalecer a sua mente. Fica aí um dia, uma semana sem postar vídeo, sem celular, que você vai ver como a sua mente vai fortalecer. Você já fez o sólido de food vacation? Estou no nono dia e já perdi muito peso de inflamação. Perfeito. Cara, eu nunca fiz porque eu vou direto pro jejum, sabe? Mas eu nunca fiz. Eu acho que não é uma coisa que não é que eu não conseguiria fazer. Me incomodaria porque eu bebendo ali suco ia me dar vontade de comer alimentos. Então eu prefiro já ficar no jejum direto, sabe? Eu nunca fiz não, mas eu acho válido, tá? Acho válido aí. Quem faz muito sólido de food vacation é Lila Amigo. Recomendo lá a vocês que tem interesse, né? Tem gente que gosta disso. Procurem ela lá e realmente é muito bom. Ajuda a perder peso e acima de tudo ajuda a melhorar o estado de saúde. Segundo alguns mas eu já respondi. Gente, pode fazer umas perguntas aí que eu respondi e já consegui responder todas. Preferencialmente no balãozinho, tá? Preferencialmente. Fábio Algu falou aqui. Boa noite. Não entendi muito bem sobre o cozimento de alimentos. Pode fazer JMA, jejum? Não se entendi que isso. Breve explicação. Obrigado. O que é JMA? Desculpa. O ideal é que não se coma muito cozido, tá? Se coma pouco cozido. Não muito. Na verdade, nenhum cozido, mas pelo menos coma pouco. Já é uma coisa. Mais uma pergunta aqui. Água caçafrão. O que você acha? Cara, não tem como dizer se o negócio vai funcionar ou não porque ninguém viu dentro do corpo. A gente sabe disso de forma intuitiva. De forma... Tem muita gente que reproduz as coisas que eu vou falar. Que não eu estava falando agora há pouco. A gente conhece lá os planetas, Marte, Netuno, as galáxias e tal. Mas ninguém tem como dizer que é daquele jeito. Porque é uma ideia que se tem. Não estou dizendo que é mentira. É uma computação gráfica. É que nem a questão do remédio lá que você vê no comercial que você toma. Aí teu estômago fica mais claro, né? Lá o suco, né? Limpa da acidez. Na verdade, aquilo ali é uma ideia. Na verdade, sabe que não acontece isso. Se acontecer, estava todo mundo curado de tudo. Não é isso que acontece. É uma ideia que se tem das coisas. Então, se tem uma ideia de que você pegar o açafrão e misturar ali com a pimenta, ele vai potencializar a absorção. mas na prática a gente não sabe ao certo se é isso que ocorre 100%. Você entende? Ah, não, mas o doutor não sei o que falou. Ele falou com base no que ele ouviu e com base no que falaram no laboratório porque o que faz no laboratório é diferente do laboratório que está dentro de você que é vivo. O laboratório lá é morto de certa forma porque ele tem que pegar uma substância misturar com outra colocar num tubo de ensaio e verificar ali o que acontece. Com base naquilo ali ele acha que reproduziu o trato gastrointestinal não reproduziu não reproduziu em forma alguma não tem como reproduzir o trato gastrointestinal no laboratório 100%. Se tem como ter uma ideia do que acontece tá? Então se tem uma ideia do que acontece o problema é que quando a gente se fia nessas teses de que há o açafrão e não sei o que a gente começa ali a criar dependências quando na verdade às vezes você viver a base de banana por um tempo não pra sempre pode resolver sua saúde muito mais que açafrão muito mais que tudo tudo bem eu tô aqui pra poder te passar também essas coisinhas de alimentos que são bons que são ruins mas não é a base do meu trabalho aqui o meu trabalho é divulgar o estilo de vida higienista que envolve também uma boa alimentação e a boa alimentação não é uma dieta específica necessariamente a dieta crudívora vegana é claro é muito bom é muito bom mas é você entender a lógica de saúde eu não tô aqui pra te levantar nenhuma bandeira como as pessoas estão acostumadas com o condicionamento a levantar eu tô aqui pra te explicar sobre a saúde como a dinâmica do corpo e os elementos que estão por trás disso ela se desenvolve pra você ter saúde pra você entender a alimentação e não se fiar a uma dieta seria maneiro se tu fosse vegano como eu crudívoro seria maneiro seria um bom caminho seria um bom caminho mas é melhor entender saúde porque quando você entende saúde você pode até levar sua vida muito melhor de quem tá comendo sua fruta e vegetal por incrível que pareça porque você sabe por exemplo que você não pode deixar de se exercitar de movimentar o corpo você tem que cuidar do seu equilíbrio emocional o que adianta comer fruta e vegetal e viver numa vida estressante você entende? eu tô aqui pra te fazer entender saúde que eu acho que é a medicina do futuro que era do passado e infelizmente não é do presente majoritariamente falei coisa pra caramba mas era só pra falar do açafrão né enfim quer usar o açafrão? pode usar pode ser que ele tenha esse efeito anti-inflamatório pode ser que seja placebo é um alimento tá? que veio né da terra ali uma raiz e tudo mais mas é aquilo cara não vai achando que meu Deus mudou a minha vida como as pessoas tão vendendo por aí porque se a gente ficar muito nessa cara olha o que acontece se a gente ficar muito nessa de ai meu Deus tem que ter o açafrão tem que ter tudo vai ficar que nem a tem muita gente que se libertou dos remédios né eu por exemplo me libertei dos remédios eu cheguei com 30 anos eu falei que eu não vou tomar mais nenhum remédio simplesmente eu tava com uns probleminhas assim que eu dependia na pele e tal eu joguei tudo no lixo só que ai eu comecei a descobrir a medicina naturalista ai agora eu fiquei preso não aos remédios mas fiquei preso ao açafrão ao curry ao colorau a um monte de coisa eu falei meu Deus ué tudo bem não é remédio mas é medicamento né antes o mais natural mas será que eu preciso viver uma vida dependente de açafrão de óleo de coco óleo de coco não pode faltar meu Deus isso não é liberdade 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 né é parcialmente né porque você não tá lá se contaminando com medicamentos né mas não é muito bem assim depois que eu vi que a saúde é muito mais do que isso e é muito mais simples aí foi realmente libertador se tiver curry se tiver açafrão beleza se não tiver o que que tem se tem óleo de coco beleza se não tiver o que que tem né marquei de ir na pixaria antes de conhecer você e seu conteúdo qual o sabor de pixar menos agressivo ao corpo cara a pixar ela acaba sendo agressiva por causa da massa né você pega a massa e fica faz ali uma massa e aquilo ali dentro de você meu Deus eu acho que o ideal seria você procurar uma massa o mais suave possível se é que isso é possível encontrar uma coisa dessa aquela massa de farinha meu Deus meu Deus enfim é e você bota ali peperoni bota ali um monte de carne processada um monte de coisa ali seria melhor você comer uma vegana né mas aí tem os molhos também que tem que colocar né tem ali que também tem glutamato gente eu me compadeço da sua situação porque eu era um fanzaço de pizza né ainda vem aqui na minha memória eu era um fanzaço mas gente não é um alimento que pra você estragar a tua saúde é muito fácil tá então eu não vou te recomendar nada não eu te recomendaria ir a procurar fazer a sua própria pizza em casa de repente né ou pagar o mais caro possível pra poder comer essas pizzas aí que custam uma fortuna que eles botam farinha sem glúten uma série de coisas mas é o que eu falei aqui saúde é muito simples saúde é muito simples tem as pizzas pizzas crudívoras né te recomendo lá seguir a Ana Thaís por exemplo o doutor Coraça também que fazem pizzas crudívoras né tem opções aí tem mais pergunta aqui vamos lá é Mari Santos perguntou Daniel o que você recomenda pra alimentação natural nas três refeições durante o dia é o que eu falo de manhã eu recomendo comer frutas preferencialmente testação e preferencialmente as frutas ricas em água melão melancia uvas no almoço eu recomendo a comer uma salada de base bem grande você pode escolher ali por exemplo vou dar um exemplo você pode pegar uma cabeça de alface você pode pegar uns quatro tomates pode pegar um pepino cru cortar bonitinho pode pegar abobrinha aí você pode pegar por exemplo né é uma pode pegar ali 200 gramas de grão de bico com um pouco de batata corada né ou você pode pegar ali o grão de bico germinado e botar um pouco de castanha também enfim aí você vai ver de acordo com o que você quer comer se eu quero ser crudivo né vamos lá você quer levantar uma bandeira se você quer ser crudivo aí você vai ter que usar coisas cruas você pode usar maçãs tá porque maçã é uma fruta que casa ali bem não tem problema você pode usar ali os grãos germinados você pode usar oleaginosas né enfim você pode fazer alguma coisa no vapor também é e na janta a mesma coisa pode repetir o almoço ou você pode ao invés de jantar comer frutas mais densas você pode ali fazer uma banana amassada você pode fazer alguma coisa ali eu acho que seria legal pra quem come três vezes fazer assim fazer a primeira refeição uma porção de frutas mais líquidas fazer o almoço que é o período que o corpo tá mais pronto pra receber o melhor impacto pra poder comer a salada aí você vai ver se eu como carne ainda eu vou comer a carne com a salada mas mais salada do que carne não vou misturar com arroz e feijão se eu não quero comer carne quero comer batata arroz pirão sei lá e purê eu vou comer também o carboidrato com a salada aí na janta ao invés eu posso repetir ou eu posso aí comer umas frutas mais densas posso comer banana posso comer mamão mas sem variar muito tá sempre não dando muita informação ao corpo e acostumar a comer em grandes quantidades aos pouquinhos porque esses alimentos eles tem baixo densidade calórica apesar de ter alta densidade nutricional enfim é uma dica aí se quiser algo mais específico mais detalhado é um atendimento personalizado Daniel como fortalecer a mente de antes já falei marquei de na pizzaria já falei você já fez só já falei segundo alguns médicos masturbar já falei tem mais perguntas faça no balãozinho por favor preferencialmente tá por favor braquete é o negócio do aparelho né braquete é o negócio do aparelho não é isso tem mais perguntas aqui vamos lá ó aqui ó marquei a pergunta aí ó é pergunta Denise em constância em constância na prática de bons hábitos o que fazer persistir né primeiro lugar persistir 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 porque aí a mente ela meio que entra em conflito né vai ficar uma guerra de trevas contra a luz ao que parece são de duas a três semanas pra você implementar um hábito e esse hábito ele se absorver no seu dia a dia porque nós somos seres de hábito não sei se vocês sabem disso né nós somos seres de hábito é por isso que tem aí toda essa indultrinação do sistema em cima da gente né com propagandas essas coisas todas porque eles sabem que nós somos seres de hábitos os vendedores sabem também que nós somos seres de hábitos né então é a questão é você se esforçar pra sair da zona de conforto literalmente pra implementar um hábito por exemplo você quer cultivar o hábito aí de fazer um café da manhã só de frutas você vai passar 21 dias comendo só frutas depois disso vai ser dificilmente você vai largar esse hábito porque ele é um hábito saudável né primeiro lugar porque infelizmente até os maus hábitos a gente aprende se você ficar ali 21 dias 2 semanas tomando só café você vai ficar habituado a tomar café apesar do teu corpo ficar gritando pra você fazer o contrário né é a dica que eu dou tem outras enfim uma coisa mais terapêutica mais personalizada a gente poderia dar dicas mais específicas né ou numa live apropriada sobre o tema é vamos ver aqui tem mais aqui ó boa pergunta pergunta do Thiago Amorim você acha que os suplementos estão entrando no lugar dos remédios sim 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 cara perfeito gente que pergunta do Thiago aqui ó é exatamente o que eu acabei de falar agora antes você estava escravo dos remédios da farmácia você abria aqui no seu armário tu falava na verdade não tem ninguém com mais de 30 anos que não toma algum tipo de remédio e hoje em dia você vai ver que é um processo que está acontecendo agora os suplementos estão entrando no lugar do medicamento porque o que acontece tem uma galera aí a galera do clã que eu vou chamar do Laí Ribeiro né a galera da cetogênica da gordura saturada né dos da gordura né de cadeia média lá do óleo de coco então essa galera eles estão tentando fazer uma reforma em algo que deveria ser destruído como assim Daniel eles estão tentando reformar algo que já não presta mais por exemplo a medicina alopática do jeito que a gente vive hoje ela já não presta ela tem que ser totalmente destruída tá ela tem que ser destruída nas bases que eu digo né ela tem da sua utilidade num caso de emergência pode ser que tenha mas ela tem que ser destruída só que acontece eles estão ali numa situação de tentar reformar algo que está sendo destruído é o que? bom, os medicamentos são muito agressivos então vamos fazer o seguinte vamos usar os suplementos vamos usar aí entre aspas a desculpa de que a terra está pobre e os suplementos é uma forma da gente ganhar um dinheirinho porque querendo ou não a gente vendendo suplemento quem fabrica pode dar um dinheiro pra mim pode facilitar é o mesmo jogo só que a consciência fica mais aliviada porque eu estou usando suplementos o problema é que a gente não pode o corpo não é uma máquina matemática newtoniana e alguns suplementos eles podem até se comportar com medicamentos alopáticos agressivos porque o seu corpo ele tem uma inteligência tão incrível que tipo assim tem estudo aí que o pessoal do suplemento não vai falar que acho que nem chegou aqui no Brasil essa divulgação por exemplo vitamina A suplementada em excesso não que vem do alimento tá? pelo amor de Deus a suplementada causa cegueira imagina se um estudo desse é divulgado aos sete cantos da terra como é que vai ficar o negócio do cara do suplemento que te recomenda lá a suplementação de vitamina A porque eles enxergam o corpo assim eles olham assim e falam assim ah não tá faltando vitamina A eles pegaram lá o exame de sangue vamos suplementar a vitamina A tá faltando vitamina B vamos suplementar a vitamina B ferro ih meu Deus tá grávida ferro ih caramba é conveniente pra eles porque é um alívio de consciência e ao mesmo tempo eles não estão prescrevendo tal de remédio alopático mas aí é uma ignorância tão ou pior porque o seu corpo não funciona desse jeito porque não se tem que preocupar olha como é que a gente tem que destruir as bases da medicina alopática porque se você ensinar uma pessoa a viver com saúde e ensinar pra ela que ela tem que ao invés de se preocupar com a quantidade e sim com a qualidade você vai falar pra criança lá desde a mais terra infância o seguinte meu filho meu jovem vem cá olha pra mim o professor lá você tem que se preocupar em ter um trato gastrointestinal limpo porque um trato gastrointestinal limpo é praticamente a garantia levando o estilo de vida saudável obviamente de que você não vai ter carências porque o problema das carências não é a questão de quantidade gente porque você pode achar alimento rico em ferro você tem suplementos aí você acha na internet na farmácia agora você vai achar ferro só que se você se encher de ferro você vai continuar carente essa é a questão você entende? não adianta você porque tanto você indo no médico quanto você indo na farmácia pagando lá uma consulta de 500 reais ou indo na farmácia vai ser o mesmo ferro que ele vai te passar mas não é isso a questão é a qualidade da absorção tanto é que tem gente que morre de anemia e depois vai lá e faz a exumação e vê que tinha ferro no organismo da pessoa o problema é o trato gastrointestinal que não está limpo um trato gastrointestinal que não está limpo prejudica a absorção de tudo e qualquer tipo de coisa gente nem a B12 você vai absorver direito que o pessoal fala aí da carne que não sei o que não vai absorver o trato gastrointestinal limpo é a base de tudo e isso fundamenta isso determina que você tem que ensinar saúde para a pessoa então se o médico tivesse preocupado em ensinar saúde para a pessoa ele ia falar cara olha só café prejudica a absorção de vitamina 12 porque café é inflamatório café é um tóxico cafeína é um tóxico para o seu corpo ainda mais essa carne debilitada que vende aí ela é um prejuízo para o seu organismo farinha alimento processado eles não tem toda a carga nutricional e o corpo acha estranho então o corpo ele tem que ali arrumar estratégias para poder fazer com que você não fique ali não perca as vitaminas e minerais ele tem que te ensinar saúde para você ter saúde agora do contrário fica realmente muito difícil você entende? e aí você substitui uma coisa por outra você reforma ao invés de destruir você tenta dar jeitinho ou seja você passa pano mas como diz o sabotagem não adianta passar pano o pano rasga e tem gente suplementando e não está resolvendo o Leandro falou aqui Daniel você viu o vídeo do Cariani respondendo o Dr. Lair Ribeiro o que você achou eu não vi esse vídeo quem puder me atualizar o que está acontecendo eu agradeço olha aqui ó fale sobre o jejum seco nesse tempo frio é melhor para fazer do que no verão cara eu não vou eu não vou falar não vou recomendar que você assista lá no YouTube ou assiste aí no meu feed ou assiste lá na Eli também na Eli Lamego a gente fez uma live só falando sobre jejum seco eu acho que não vai cair bem trazer esse tema aqui nesse momento nesse momento vai acabar distorcendo um pouquinho o raciocínio mas eu já adianto que não é um tema que a gente rechace não é nada que a gente rechace não você toma algum suplemento hoje em dia não nenhum 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 e não sinto a menor falta já tomei já tomei poderia tomar um outro de novo poderia mas mas poderia tomar para testar porque eu gosto muito de fazer testes eu gosto de pegar essas coisas que eu falo dos chás eu gosto de testar as coisas porque eu vou muitas vezes recomendar para as pessoas então eu tenho que testar comigo é que nem o jejum claro que nem tudo dá para testar o jejum o que eu fiz eu fiz um teste comigo mesmo porque eu não vou ficar divulgando falando as coisas para as pessoas que eu não testei em mim claro que nem tudo a gente pode testar tem coisa que a gente vai de ouvir falar mesmo porque não tem como gente é muita coisa é muita coisa só vou repetir aqui essa pergunta aqui o que o Wilson fez se masturbar aumenta a testosterona isso é verdade toda vez que o médico te falar isso tu pede para ele te mostrar o estudo já que ele defende a ciência não tem o menor sentido tudo isso tá aqui a pergunta do sal como eu faço para substituir o sal eu uso aí os temperos naturais né comenta o sal cebolinha e por aí vai vamos lá essa aí foi a primeira pergunta esperma faz perder energia vital gente se você se reproduz para poder mudar a sua saúde o seu estilo de vida melhor coisa agora do contrário sim pode ser um gasto de energia vital a toa principalmente se masturba de frente aí para a pornografia olha isso mesma linha de suplemento para a suplementação infantil com certeza com certeza com certeza o problema das crianças é a falta de educação dos pais que não transmitem para as crianças né de que primeira coisa a primeira coisa é que se tem o mindset de que meu deus não pode ficar sem comer né você já cria um glutão desde a infância ai meu deus meu filho não pode ficar sem comer mas na verdade comida é o menor dos problemas hoje em dia a fome hoje de conhecimento porque que a criança lá fica com enjoo fica chorando e gritando desde o bebê porque a mãe se esmou que toda hora tem que ficar amamentando mas não é para amamentar toda hora a criança quer atenção às vezes ela só quer atenção só que aí o que acontece a mãe já vai lá e fio peito na boca aí a criança começa já desde pequenininha é porque é assim gente a gente condiciona o ser humano a pensar hum comida afeto comida afeto e cresce assim e vai tudo nessa vibe aí as vezes vai lá e a criança quer brincar e tal ah dá doce para distrair né hoje em dia dá o celular né para distrair para não dar atenção para a criança é a mesma linha aí o que acontece a criança fica lá com o trato gastrointestinal prejudicado aí come muita bala muito doce e o próprio corpo acaba porque na verdade o corpo ele rouba dos próprios minerais ele rouba os minerais do próprio corpo para poder neutralizar a acidose é por isso que a gente está vivo até hoje graças a Deus olha a inteligência corporal e esse processo acontece desde a mais terra infância aí quando você vai levar lá a criança no médico ele vê tudo o que ele quer né ele vai ver lá que ela está cheia de carência aí ele vai dar lá o arsenal de vitaminas e suplementos como se isso fosse resolver algum problema quando na verdade não vai não vai mesmo claro vai ser menos pior do que o medicamento alopático mas não vai resolver não vai mesmo aqui ó perguntaram aqui Felipe Helói você é vegano ou o que? sigo há pouco tempo cara eu não gosto de me rotular em nada tá mas eu poderia dizer que eu sou o vegetariano estrito né vegano eu tenho uma alimentação aí mais baseada em planta exclusivamente em planta eu não como nada de origem animal tá nem carne nem ovos já andei usando mel algum tempo atrás aí mas eu não uso nada nada de origem animal nem mel eu uso mais não como carne e é isso tá basicamente essa aí foi a pergunta da Mari Santos que perguntou o que eu recomendo para alimentação natural nas três refeições eu disse que é nas três refeições eu recomendaria uma de fruta exclusiva preferencialmente para amanhã uma de salário com alguma proteína ou carboidrato no almoço e na janta repete o almoço ou come frutas mas come frutas mais densas tá já respondi essa aí aqui ó Daniel como fortalecer a mente diante da escolha alimentar saudável eu já falei que a melhor forma de você fortalecer o seu mental é através dos protocolos de jejum e não só jejum de comida o jejum de redes sociais o jejum de barulho o descanso ele ajuda a fortalecer a meditação a mente concorda que o pensamento alopático está impregnado também na nutrição faculdade claro claro que está principalmente com a questão do suplemento o suplemento cara o que é o pensamento alopático que o Leandro está falando o pensamento alopático é pensar o ser humano como uma máquina matemática newtoniana em que quebrou o defeito ajusta está carente disso dá isso ah o carro está faltando óleo bota óleo mas não é assim o meu objetivo aqui eu falei na rede eu falei agora agora pouco meu objetivo aqui é fazer com que você entenda a saúde como um todo a dinâmica da saúde como um todo não é levantar a bandeira para nada nem para ninguém é você entender o sistema de saúde que envolve várias coisas eu estava falando com a Anny ontem é como se nós fôssemos a cebola em camadas aí a parte mais de dentro é o corpo físico tem o corpo emocional tem o corpo espiritual acredite você ou não e toda essa saúde está conectada nossos antepassados já sabiam disso há muito tempo há muito tempo e é a medicina do futuro infelizmente não é a medicina do presente porque a medicina do presente é uma medicina bélica baseada em dinheiro e poder é basicamente isso tá e está tudo relacionado política religião tudo está tudo relacionado tá gente está tudo relacionado não suplemento B12 não tá mas eu não fico eu não recomendo as pessoas fazerem isso mas eu eu o Daniel não suplemento ah e a minha justificativa para não suplementar B12 é porque eu entendo que a B12 ela vem da bactéria e ela vem de um bom trato gastrointestinal então se eu tenho contato com a natureza se eu me cuido direitinho tenho contato com bactérias eu não fico totalmente paranoico claro a gente tem que ter higiene mas a gente está numa paranoia de que tudo tem que ser muito higienizado isso aí também faz com que você perca contato com bactérias você vê lá por exemplo não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida provavelmente boa deles mas os indígenas né lá as tribos que vivem mais em contato com a natureza não tem carência de B12 e eles não suplementam B12 e quase pouco comem carne do jeito que se come hoje tá tudo bem pode até comer carne mas não como se come hoje todo dia e o que a gente vê que tem gente comendo carne todo dia com carência de B12 porque a B12 ela vem do contato com bactérias né então essa é a justificativa para nós suplementar mas é aquilo eu não recomendo porque há uma questão aí de ética profissional e tudo mais aí eu não recomendo isso para os meus clientes até eu falo para ficar de olho nos níveis qual fruta que eu recomendo para o café da manhã eu recomendo consumir as frutas mais líquidas na verdade eu recomendo nem tomar café da manhã mas se quiser tomar coma frutas mais líquidas pode comer também uma banana alguma coisa coma coisas leves tá coma coisas leves ah e uma salada de manhã se quiser comer pode até comer mas é aquilo não é tão digerível com facilidade como uma fruta a fruta você come ali uma hora uma hora e meia você já digeriu Daniel o que você acha das punks você costuma utilizar em sua alimentação cara eu raramente uso punks cara raramente eu acho válido sim mas raramente uso até porque é difícil de encontrar mas eu acho válido sim tá Daniel já pensou em cursar nutrição apesar de pesares queria mas estou desanimado cara é aquilo isso aí é uma pergunta muito interessante você tá fazendo infelizmente no Brasil aqui né é cara a gente tem que mudar muitas coisas vão ser mudadas de dentro cara não vai ter jeito porque ainda vai demorar alguns anos até as pessoas realmente tomarem consciência de que esse caminho né da faculdade ele não é garantia de mudança substancial na sociedade né então a gente pode tentar reformar uma coisa que deveria ser destruída né a gente vai fazer que nem eu tô sendo hipócrita de certa forma os holopáticos estão querendo fazer né do suplemento mas cara tem brigas que é melhor a gente comprar se a gente tiver lá dentro sabe cara porque querendo ou não são seres humanos que estão ali e sabem muito bem o que é certo e o que é errado então tipo assim tem que começar dos próprios médicos dos próprios nutricionistas é a melhor coisa que tem porque eles estão entre aspas bem grande ali de certa forma no lugar de fala só que a coisa se tornou de uma forma tão absurda mas tão absurda que olha o que vocês estão acontecendo o que está acontecendo aqui eu já cansei de falar isso é uma distorção como é que você pode pegar um cara que é formado em direito para poder vir falar de saúde até muito melhor com todo respeito humildade do que as pessoas que estão realmente falando que deveriam falar de saúde e de nutrição isso é uma distorção então cara não desanima não não desanima não porque o mais importante é que você está tendo contato com o conhecimento que é verdadeiro é verdadeiro porque a gente verifica que realmente produz saúde não é porque é melhor do que nenhum é nada porque ele realmente produz saúde no final das contas até os próprios acadêmicos sabem disso então cara só que eles sofrem muitas pressões né cara porque tem dinheiro e poder no meio só que não desanima não cara porque você lá dentro você na faculdade cara agora o bom de ter feito direito eu posso falar isso você tem lugar de fala sim cara você pode ser contra determinadas coisas lá você pode você participa de eleições você tem vez você tem voto você pode lá você tem um reitor que você elege você pode brigar pra poder ter uma cadeira lá de matéria pra poder falar de alimentação vegana você pode ir atrás de estudo a gente tem muito mais poder do que a gente acha que a gente tem a gente acha que às vezes tá perdido as coisas mas não então não desanima não cara se você tiver que fazer a nutrição você faça a nutrição mas faça com esse olhar e tente não se consaminar é difícil mas tente não se contaminar mas não desanima não cara não desanima não é poderia pontuar sobre a espirulina gente eu vou ficar só mais nove minutos tá que eu tenho que sair tô ignorando aí muita gente já só que eu tenho que tem muita coisa pra fazer eu tô aqui fazendo live já desde as cinco horas nas outras plataformas deixa eu falar aqui da espirulina cara a espirulina é um teste que eu fiz ó a a espirulina eu senti uma diferençazinha não sei se foi placebo mas eu me senti um pouco mais disposto sabe eu senti mas é aquilo cara que eu falo não tem como você ficar se fiando 100% uma coisa ou outra então minha postura com relação a esses suplementos mais naturais é a seguinte os naturais tá espirulina é achananga né tribos terrestres é a seguinte faz um teste contigo cara faz um teste avalia vê se realmente você tá sentindo má disposição ou algo do gênero faz um teste contigo por exemplo o tribulos terrestres já é uma coisa que comigo não deu muito certo porque me deu espinha e quando dá espinha já é sinal de desequilíbrio com certeza então já é uma coisa que me deu muito certo então cara é aquilo tem que ter muita cautela com esses suplementos aí porque são alimentos fracionados não é o que a criação fez a criação fez o alimento pra gente comê-lo na forma integral tá então você tem que analisar aí com calma essas coisas vê se dá certo com você eu não vou dizer que é ruim também não vou dizer que é bom vou dizer pra você ficar de olho nisso tem aqui a pergunta da Pixaria já respondi tem a pergunta do Solid Food Vacation também já respondi então acho que já respondi tudo mais alguma pergunta gente eu vou sair daqui a 7 minutos tá daqui a 7 minutos eu tô saindo Oi Daniel poderia explicar melhor o que a Anne falou sobre os jeans está funcionando ou não aquele teste da primeira unida da manhã observar o que mesmo é tem que ver lá cara se tá tendo se vai ter suspensão de de substâncias pra ver se tá filtrando pra ver se tá filtrando se você ver ali que tem substâncias ali no líquido da urina você vai ver que realmente tá filtrando porque às vezes pode acontecer de não tá filtrando direito porque ele tá com uma carga tóxica muito grande é basicamente isso aí eu recomendo a você uma pessoa que tá bem no lugar de fala pra falar de rins a Elila Amigo tá a Elila Amigo ela sofreu muito com a questão dos rins dela por muitos anos e ela entende de maneira profunda ela tá realmente no lugar de fala ali claro que a gente tá sabendo o que tá falando aí tá o melhor remédio pro rins é dar um bom descanso pra ele é hidratar é alimentação baseada em plantas é o que a gente fala aqui porque o corpo é sistêmico que vai ajudar de todas as modas gente mais seis minutos aqui tá podem ficar à vontade podem fazer a pergunta que quiserem tem muita gente me pedindo aqui solicitação não sei se é por erro ou se tá aqui mais uma é então a espinha no rosto é a questão do desequilíbrio sim se você ó é um bom teste aí pra vocês ó se você tá pegou um suplemento né uma coisa uma substância que você tá testando diferente né whey protein creatina você tomou e viu que deu espinha meu amigo teu organismo tá recusando anota isso aí espalha isso que eu tô falando aliás eu não sei se eu vou deixar acho que eu não falei nada polêmico né eu vou deixar a live aí pro pessoal assistir porque geralmente eu não deixo essas minhas lives gravadas tá pessoal eu não deixo porque eu gosto de contemplar quem tá ao vivo quem fez as perguntas mas eu acho que eu vou deixar aí dessa vez porque eu acho que tem muita coisa que eu respondi aqui que pode ajudar muita gente ó tomou qualquer coisa que te recomendaram suplemento injetável qualquer coisa qualquer coisa deu espinha meu amigo desconfie ah não mas aí o organismo não foi feito pra isso espinha é sinônimo de drenagem agora experimenta comer uma fruta pra ver se você vai ter espinha banana maçã ah mas eu comi fruta e tive espinha mas aí pode ser drenagem pode ser necessariamente mas ver de regra você sabe muito bem que se comeu um morango que se comeu alguma coisa você em regra em regra você não vai ter espinha tá anota aí seu mindset primordial tá minha noiva tomou B12 injetável e está sofrendo muito com espinhas tá vendo tá vendo tá vendo né é arroba elilamego botar aqui ó instagram dela elilamego ó elilamego segue ela lá sim espinha no rosto é sinônimo de drenagem de toxina gente ó já que não tem mais pergunta eu vou até falar uma coisa aqui pra marcar a missão do meu trabalho aqui presta atenção presta atenção entenda a saúde entenda a saúde o teu corpo ele foi feito o teu corpo a todo tempo tá produzindo tóxicos não tem um momento que teu corpo tá produzindo tóxico desde quando você nasceu até você morrer mas é porque é normal você tem lá no sangue você carrega nutrientes e também carrega toxinas em vias diferentes obviamente porque quando você nasce começa a atividade metabólica que envolve construção e destruição que nós higienistas chamamos de produção de lixo então essa máquina é incrível ela produz os nutrientes a partir dos alimentos obviamente e de outras coisas e também ela mesmo produz os tóxicos sim mas como assim Daniel a máquina produz tóxicos sim é o catabolismo por quê é que nem uma máquina mecânica a gente não é mecânico mas é só você fazer a analogia a máquina ali o motor do carro anda mas ele produz lá o escapamento tem que ter o escapamento e qual seria o escapamento dessa máquina humana? seria o sistema excretor a urina e as fezes entenda a saúde cara essa parte aqui é importante eu tenho dois minutos para entregar para você a informação importante a urina e as fezes e um pouquinho do suor não tanto quanto se fala são nossos escapamentos você entende? das toxinas o que que acontece? quando as toxinas aumentam e elas se acumulam de uma forma ao longo do tempo tá? elas se acumulam ao longo do tempo não é de um dia para o outro quando essas toxinas começam a se acumular não tem como sair tudo pelo escapamento não tem aí o que acontece? se você fosse uma máquina você explodiria se você fosse uma máquina imagina se no carro não tem escapamento o carro explode o corpo quando não está dando conta de escapar ele deveria explodir mas a máquina da criação ela é tão maravilhosa e tão inteligente que ela adotou esse corpo de uma inteligência que ele permite com que você fique com uma carga tóxica roubando lá sua barra de energia que eu falei no início da live lá do jogo de videogame ela permite com que você fique com essa carga tóxica por anos dentro de você só que a custa de um sacrifício e qual é o sacrifício? são os desequilíbrios são as inflamações são as deturpações que é o malady que é o mal do dia que é a tradução de doença em francês é o mal do dia é o malady você fica mal você começa a ter inflamações você começa a ter coisas estranhas que normalmente você não tem por exemplo o que era pra sair pelas fezes pela urina daqui a pouco começa a sair aqui pelo rosto na espinha começa a sair aqui nos seios nasais inflamação é it sinusite otite criança tem otite então por que a tua criança está com otite? é porque ela está inflamada não é problema genético não é nada disso ela está inflamada só que a inflamação veio pra cá algumas inflamações é no trato gastrointestinal gastrite colite apendicite ah mas aí é igual pra todo mundo aí sim vai variar vai variar aí vem genética vem uma série de coisas depende mas o que que é isso? são as toxinas que não saíram pela via normal de eliminação elas começam a arrumar vias de eliminação e qual o problema disso? o problema é que quando vai saindo vai aumentando a carga tóxica mais do que a natural que o nosso corpo produz porque o nosso corpo ele aguenta lidar com toxinas acontece aí o tal do estado pra nós higienistas que chamamos de toxemia toxemia emia vem de sangue e toxi vem de toxi significa sangue sujo sangue sujo e quando vem esse estado de toxemia esse estado de toxemia ele começa na infância no primeiro resfriado que você tem quando você tem o primeiro resfriado quando você tá teu filho lá ou você na infância você tá ali no estado de toxemia você já tá doente mesmo que seus exames dê bom porque você tá com carga tóxica acumulada e aí esse processo de indas e vindas ao longo da vida de acúmulo de carga tóxica acúmulo de carga tóxica acúmulo de carga tóxica vai acontecer o seguinte você ali vai começar com espinhas com inflamações com rinites aí daqui a pouco você tem ali algumas coisas mais pesadas né você começa ali a ter algumas gastrites você começa a ter ali o processo de deterioração pra depois você ter o processo de hardening de endurecimento e depois o sangueixo que já é o estado do cancerígeno por exemplo o que começou ali de repente com espinhas né tomando muito leite tomando muito laticínios daqui a pouco começa a vir ali os ovários policísticos né começa a vir cistos ali o que são esses cistos esses cistos gente é o próprio corpo que gera não é nada de fora por quê olha como é que teu corpo é inteligente ele começa a ver caramba tem um ambiente muito tóxico aqui dentro é muita toxina então a gente tem que empacotar essas toxinas até esse cara viver um estilo de vida que me permita ter força pra jogar tudo pelo xixi pelo cocô pelas fezes ele mesmo vai fazer isso só que o problema é o que acontece aí a mulher tá se enchendo de açúcar chocolate café e laticínios e aí ela fica cheia de ovário policístico e se não cuidar se não cuidar se não cuidar ou cisto nódulos no seio também né nódulos no seio se não cuidar aquilo ali vai aumentando e vai aumentando até você criar um ambiente totalmente negativo você cria um ambiente de trevas dentro do seu corpo que é a que a gente conhece que é a doença que eles chamam de metabólica que é o câncer o câncer é um ambiente sombrio que você criou dentro de si e que ele não veio do nada você construiu você foi construindo construindo o câncer é aquela barra de energia que eu te falei que tava aqui cheia aqui ó no final no final você cria um ambiente inóspito dentro de você a ponto que você cria ali até angiosênese você cria literalmente umas trevas dentro de você e o que que é angiosênese esse ser estranho né que na verdade é o seu próprio corpo que gera isso aí ele começa a se nutrir até das porcarias que você tava comendo você cria um ambiente negativo dentro de você que tem várias relações a gente já falou sobre isso então o que que acontece quando você enxerga a saúde do jeito que eu tô te falando aqui que é o jeito certo de enxergar a saúde gente é o jeito certo desculpa com todo respeito e humildade você começa a ver ah então o problema é de toxemia é de acúmulo de carga tóxica então o que que eu vou fazer a partir de agora eu vou criar todo um estilo de vida que permita eu ter menos produção de carga tóxica pra eu permitir com que meu corpo drene as toxinas da maneira que deve drenar pelo xixi pelo cocô e pelo suor também aí o que que vai acontecer vamos supor que você esteja já no estado de câncer porque pode ser que você chegue no estado muito terminal e não reverta porque existe o limite da matéria mas vamos supor o que que vai acontecer vamos supor que tá no estado de nódulo e de cisto vamos lá ah eu parei de consumir laticínios eu parei de me estressar emocionalmente eu comecei a fazer exercícios comecei a tomar sol caramba agora sim eu comecei a limpar mais o meu corpo numa dieta plant based por exemplo a base de plantas aí o que acontece o corpo hummm agora eu tenho mais força pra poder te livrar pra poder fazer uma faxina bem feita na sua casa porque você não tá sujando mais como antes aí o que que acontece automaticamente automaticamente claro de uma maneira gradual aqueles canais lá na vesícula que você opera que você corta a bilis lá dura teu próprio corpo começa a produzir uma bilis que vai tirar aquelas pedras no fígado na vesícula os nódulos vão sumir e normalmente os nódulos vivem sumindo tá não é à toa que você vê na igreja a cura dos caroços por que que há a cura dos caroços na igreja é milagre de certa forma sim mas é um milagre não do pastor do próprio corpo porque você vê que o nódulo ele vive sumindo e voltando por que olha como é que o corpo é incrível assim que você fica um pouquinho só vivendo um pouquinho mais legal o teu corpo ele já vai destruindo alguns nódulos aí quando você volta a se intoxicar ele cria o nódulo de novo você entende? e o maior problema de todos é quando você tenta tirar aquele nódulo ali é como se você fizesse que nem eles fazem aí na esse negócio do tratamento do câncer a base de laser de radioterapia é o que? é você de maneira agressiva pegar uma arma e estourar aquela bolsa de lixo vamos supor eu tô com a minha casa aqui tudo bonitinho aí tá o meu próprio corpo eu mesmo vou aqui meu corpo é minha casa e eu sou o imunológico tá eu tô lá limpando a minha casa começo a botar tudo dentro do saco e vou separando pra quando tiver o lixeiro passar né quando você der condições de teu corpo se limpar você vai tá com os saquinhos ali e só vai jogar fora só que acontece me vem um cara e fala não, não tem que tá ensacado não aí começa a destruir atirar, dar tiro no saco você cria uma bagunça dentro de você quando você faz uma radioterapia simplesmente tu tá pegando essa bolsa de lixo gigante que é o câncer no seu seio sei lá ou quando você faz a cirurgia você tá espalhando lixo dentro do seu corpo não é à toa que você entra em período de remissão sabe por quê? porque o lixo na verdade ele vai tá todo espalhado dentro do teu organismo e aí o teu organismo o que ele vai fazer? muito provavelmente em 90% dos casos pelo menos ele vai reagrupar esse lixo numa bolsa e você vai ter outro câncer se você remover o seio o seu câncer vai vir pro fígado agora ou qualquer outro lugar porque não corrigiu o tal do estado de toxemia meu Deus eu nunca fiz uma explicação acho que tão didática quanto eu fiz agora não é possível eu vou até deixar essa live gravada porque não é possível que você não entendeu o que eu farei agora meu amigo não é possível eu expliquei com toda a minha o didatismo que eu poderia explicar você entendeu que o problema de saúde é um problema de toxemia? e aonde entra a porcaria dos parasitas do vírus do verme que a alopatia que o sistema bota terror na gente e fala que tem que vacinar e fala que tem onde entra essas porcarias? gente esses seres dividem o cosmo conosco pega uma fruta e come que tá ali até fruta eles comem também eles vão estar ali eles vão estar ali é nojento? é nojento mas eu não sei se se foi um motivo religioso espiritual geralmente tudo é espiritual a gente tem que conviver com esses seres não tem jeito a gente tem que conviver com esses seres e a gente tem que aprender a conviver com eles e aonde eles se proliferam? eles se proliferam num ambiente que tá tóxico caramba você vê isso na prática? vai no lixão cara o que você vai achar no lixão? você vai achar passarinho gaivota? pode achar achar alguns passarinhos mas enfim você não vai achar você vai achar seres horrendos agora vai num rio limpo vai num lugar de natureza você vai ver esses seres? pode até ver mas tudo escondido não vai ver esses seres entende? eles são só a consequência do ambiente tóxico você consegue entender? é isso cara é isso enfim gente eu preciso ir lá essa live vai ficar salva tá? porque eu acho que eu falei muita coisa aí boa pra galera e peço aí quem puder pra espalhar o trabalho aí porque nossas redes sociais aí estão dando tentando dar um calabuca na gente então quanto mais vocês ficarem aí espalhando os vídeos ele entende que é relevante ele espalha pra mais pessoas aí e a gente consegue crescer esse trabalho aqui e alcançar mais pessoas tá bom? e é isso aí tá gente desculpa se eu não consegui responder todo mundo mas eu tenho que sair aqui tá bom gente? fiquem com Deus nunca se esqueçam mente livre, corpo livre beijo, beijo